A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Porque nós vivemos num mundo cheio de ódio, de cincismo, de crueldade. É muito difícil enfrentar esses elementos crueles no nosso mundo. Poucas pessoas, poucos indivíduos têm a capacidade de enfrentar esse ódio, essa crueldade. E individuales que estão fazendo esse ódio, em Israel pelo menos, justos entre as nações. Nós temos em Israel, desde os anos de 50, uma grande lista de 24 mil pessoas que salvaram judeus durante a Segunda Guerra Mundial, em condições impossíveis. Um deles é Aristides de Souda Mendes, segundo português, que dois anos atrás nós entregamos em nossa casa, a medalha do embaixador Sampaio Garrido, que fez o mesmo quando se viu como embaixador em Budapeste. Desculpe os organizadores, me autorizam a falar em exatamente três minutos. E já passei os três minutos, e quero falar um pouco mais em português, depois para outras pessoas que chegaram de outras partes do mundo em inglês. Mas quero dizer em português, que no mesmo tempo que cheio de emoção, também cheio de grande vergônia. A ver a situação desse lugar. Four years ago, I came here for the first time, and I saw the place. It wasn't as bad as it is today. It wasn't as bad as it is today. Every day that passes by is dangerous, because every day is coming closer to the collapse at the end of this building. E chegou a hora, não breve, amanhã, de fazer todo o que necessário para salvar esse lugar. Porque esse lugar não é somente importante. Essa casa não é para a família de Aristides de Souda Mendes. Porque Aristides de Souda Mendes é o símbolo para Portugal, é o morgolho para Portugal. E chegou a hora para fazer o máximo. Eu encontrei durante esses quatro anos que estou embaixador em Portugal, com todas as autoridades. E fiz toda a possível pressão que tenho para conhecer que chegou a hora a fazer isso. Estou feliz que finalmente, talvez, temos a oportunidade. E quem sabe, talvez no futuro, quando eu vou chegar de novo para visitar Portugal, no fim da minha missão aqui, vou estar aqui em Cabanas de Perieto e participar de um grande evento hoje em sua casa. Oito meses atrás, o presidente José Leitao, juntos com a Maria, me visitaram na embaixada para falar com lágrimas sobre a situação, sobre o fato de que não podemos continuar ou fazer grandes coisas que queremos fazer. Eu falei sobre uma ideia. Eu falei que talvez temos cada ano, 27 de janeiro, um dia internacional para a memória do holocausto. Eu disse naquela ocasião que meu sonho é que não vamos fazê-lo no parlamento, que não sempre é um evento digno no parlamento. Às vezes, somente cinco ou seis minutos para honorar a memória de seis milhões de pessoas. Meu sonho é que aqui, em essa casa, com o nome da Aristides de Sousa Mendes, que nasceu aqui, vamos celebrar, marcar cada ano, esse evento de 27 de janeiro para a memória do Shoah. Essa vai ser uma homenagem para o Espírito de Sousa Mendes, para os judeus que faleceram na Shoah. Um grande, grande orgulho também para esse país extraordinário, Portugal, que viveu o honor a servir aqui como embaixador de Israel. Então, caros amigos, muito, muito obrigado. Estou muito feliz de estar com vocês nesta ocasião e eu, apesar de minha regressa agora a Israel, vou continuar sempre a ser um amigo, não somente de Fundação Aristides de Sousa Mendes, agora vou ser o embaixador de Fundação Aristides de Sousa Mendes em Israel. Vou continuar a ser um grande amigo de Portugal e todos os grandes portugueses que sejam em Portugal. Muito obrigado. Obrigado.